Fala aí galera, beleza? Começando aqui pra vocês o Test Yourself 6, eu espero que vocês gostem, então já deixem o like aí, ativem as notificações do canal pra você receber todos os vídeos quando eu postar vídeo novo. E o like vai ajudar na divulgação aqui do canal, mais pessoas vão conhecer. Então é isso aí, comentem a trick aí pro próximo Test Yourself. Então, vamos lá, me sigam no Instagram também, tudo na descrição. E eu tenho um grupo no WhatsApp, vai estar na descrição também. Então, eu vou ler aqui primeiro as manobras que vocês deixaram no último Test Yourself, e depois eu vou mandar as manobras, porque assim fica mais fácil na hora que eu for editar. Então, começando aqui, primeira manobra, João SKT, 36 Flip Crooked, é, 36 Flip Crooked e Nolly Flip Blunt. Ele pediu duas manobras, então tá aí. Canal HVP, manda Nolly Hill. Extreme Finger, Extreme Finger, Nolly Foot Double Flip. Pablo Cardoso, manda Switch Front Side Nose, 36 Flip Out. Naruto, Chapada, V2, Inward Hill. Camaleão, FBR, Flip Front Side Nose, Flip Out. Então, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí, como eu já falei, porque isso vai me ajudar. E assim o YouTube vai entender que vocês gostam dos meus vídeos, e ele vai te enviar todos os vídeos quando eu postar vídeo novo. Então, você tem que deixar o like, ser inscrito no canal, é claro, e ativar as notificações, que é aquele sininho que fica do lado do botão inscrever-se. Então, é isso aí, comentem as tricks aí, pode ser de corrimão, de borda, pulando a escada, ou nessa quarter aqui também. Se vocês quiserem que eu mando uma manobra aqui, é só comentar aí, manda um 36 Flip na quarter, ou manda um Flip Blunt saindo de flip. Então, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo. É isso aí, assista meus últimos vídeos aí, porque eu acho que vocês não viram, talvez o YouTube não tenha enviado. Então, eu vou deixar aí embaixo, vai estar aparecendo aqui em cima. Então, assistam lá e deixem o like, comentem também. Então, é isso aí, agradeço a todos vocês que estão assistindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo. É isso, falou e até o próximo vídeo.